Olá, jogadores, sou o Ed e bem-vindos ao Chuteira Review. Apercebi-me que só tenho feito vídeos sobre chuteiras da Adidas. Logo hoje, trago para vocês, nem mais nem menos, que as Nike Temple Legend 8, que são boas chuteiras, na minha opinião. No entanto, eu creio que a Nike poderia tê-las tornado muito boas, talvez até excelentes, se tivessem tido uma abordagem mais minimalista sobre estas chuteiras. Estas são as Nike Temple Legend 8 Elite AG Pro, que contém a sola apropriada para relevados sintéticos. A parte superior é feita de uma pele natural de canguru, muito fina e de alta qualidade, com este relevo tipo diamante, mas que não a torna mais grossa. Esta parte branca aqui é feita em Flyknit e abraça bem o teu calcanhar, de forma a prendê-lo, de forma a que vocês tenham mais lockdown e que ele não se mova dentro da bota. E o meu grande problema com esta chuteira é aqui esta tecnologia, que se chama QuadFit, que rouba a sensibilidade do toque de bola. Ela abraça o teu pé daqui até aqui. Portanto, se nós formos a fazer um passo ou um remate com esta parte aqui, nós não sentimos tanta bola como deveríamos sentir. A sola é a AG Pro da Nike, como já disse, e é espetacular. Super confortável em relevados sintéticos, mas também podem utilizá-la em relevados naturais. Todos os pitons são cônicos e têm uma altura um pouco menor que as solas FG deste modelo da Nike. As Tiempo Legend 8 Elite da Nike são super confortáveis e são uma ótima opção para jogadores que tenham os pés mais largos ou não gostem daquela sensação apertada nas suas chuteiras. A primeira calçada foi ótima e não precisei de tempo nenhum para me adaptar. Estas são, sem dúvida, umas das chuteiras mais confortáveis no mercado. As chuteiras de controle da Nike são boas, no entanto, perdem um pouco na sensação de toque de bola para as suas versões anteriores e para as suas rivais, a Adidas Copa e a Puma King Platinum. Malta é tudo? Deem-me aquela ajudinha, metam like, inscrevam-se, comentem e é tudo por hoje. Bons treinos, tchau e um abraço.